Olha o look do dia da Alice. Aqui, filha. Coisa mais linda, com uma batinha de diarinha no cabelo, mamãe. E de calça jeans, porque hoje tá meio frio e a gente vai pro hospital como mãe. E de meinha no pé, porque por aqui tá assim ainda, que o sapatinho não tá cabendo. Mas tá muito fecho essa minha filha. E ainda sorri, gente. Ainda sorri, filha. Bom dia. O dia já começou cedo por aqui. E a semana, vamos mais um vlog da semana. E a semana já começou madrugando, né? Já acordamos o quê? Seis horas da manhã. E eu tô pensando aqui no sapato que eu vou usar. Vou botar isso. Mais uma semana, né? De vlog na vida. E eu tô com essa cara aqui. Por quê? Por quê? Porque eu vou fazer exame. Vou lá no hospital fazer o exame pra saber se ficou tudo bem da diabetes gestacional. Que vocês sabem que eu tive, né? E pra ver se melhoramos da diabetes e se está tudo ok. Então, partiu fazer exame, né? E o exame é chato pra caramba. Como eu contei pra vocês já uma vez, ele... Você tem que colher. Depois colher de novo. Olha quem já tá aqui. Fashion. Bom dia. Papai e neném. E a gente já tá saindo. E a pessoa, né? Andando pra lá e pra cá, jogando as coisas. Então, já estamos saindo pra fazer o exame. E bem-vindo a mais uma semana. E hoje a minha irmã chega. Eu não falei ainda em vlog nenhum. Mas minha irmã vai chegar hoje. Mais tarde. Vamos no aeroporto buscar ela. E ela vai passar aqui de dias comigo. E vocês vão conhecê-la. Porque ela não gosta muito de aparecer em vídeo, não. Já aviso logo. Então, é isso. Beijo. Bom dia. Boa semana. Uma semana aí abençoada pra todo mundo. Um beijo. E partiu. Médico. Com essa cara horrorosa mesmo. O exame deu errado porque nós pegamos no trânsito do Cagamba. E agora nós viemos no... No supermercado. Vamos fazer compra. Primeira vez que eu venho no supermercado. Desde que a Alice nasceu. Então, vou fazer a festa hoje, irmão. Vou pegar tudo. Que eu gosto. Tá com ela ali no colo. E agora vamos fazer compra, então. O neném já acordou. Já tomou banhozinho. O look hoje é todo amarelo. Olha isso. A meia. E a amarela. Depois eu mostro ela deitadinha pra vocês. O look completo. Agora tá no mamazinho, né, filha? Tô no mamazinho. Olha essa gordurinha, gente. Muito delícia, né? Eu tô muito fashion. Olá! Já voltamos do supermercado, né, filha? Voltamos. Não deu certo o exame porque tava com uns 70 quilômetros de lentidão aqui em Salvador. A paralela tava parada porque tá chovendo pra caramba aqui. Então, não deu. Eu ia me atrasar pro exame, mas aí eu vou fazer amanhã. É, amor! Ai, nós fomos pro mercado. Acompanhamos um monte de coisa gostosa. E a chuva pegou a gente no meio do caminho. Não deu pra gente ir na farmácia. Pra comprar o coliquides da neném que já acabou. E ponto. Ela tá aqui agora. Toda te amarelo, mamãe. Toda te amarelo. É a roupinha de ficar em casa. Mesmo de ontem, né, filha? Mesmo de ontem. Mesmo de ontem que nós fomos dentro. Nós usamos dois dias. Se não sujar. Porque aqui, né, existe máquina de lavar pra isso, né, filha? Agora a mamãe tá tentando fazer o neném dormir. Mas ela não quer dormir. Que é pra poder, mamãe, passar as roupinhas da neném. Mamãe tem que passar roupa. Mamãe tem que fazer um monte de coisa. Tá, filha? E a semana tá só começando. E meu pai tá de folga hoje. E eu fico feliz quando meu pai tá de folga. E minha dindinha chega hoje. Minha madinha. Minha tia. Minha tia bebê chega hoje. Né, filho? Mas é muita, muita bochecha. Bom que essa só... Eu amasso mesmo. Amasso mesmo. Sou dessas. Minha tia bebê chega hoje. Aproveitamos que a Alice já dormiu e almoçamos. O Bruno ainda tá almoçando, na verdade, né? E agora eu vou comer a sobremesa. Olha, eu gosto quando eu vou no supermercado cada dia. Olha, a pessoa compra gordice. Adoro esse chandelle. Vou comer. E estamos indo buscar. Olha que rindo. Coisa mais linda. Estamos indo buscar a tia Vivi no aeroporto. Né, filha? Aqui meu cabelo tá o ó. Ainda vou ajeitar e soltar. Estamos indo buscar a tia Vivi. E vocês vão ver o look fashion da Alice. Que coisa barra gostosa. Aqui puxando meu cabelo, ó. E esse é o vídeo pra gente ir buscar a tia Vivi lá no aeroporto. Eu tô de tênis. Olha meu tênis. Que coisa linda, gente. Eu mostrei esse aqui no vídeo de comprinhas do AliExpress, gente. Olha que lindo. Ela tá usando agora. Tá com meia por baixo pra poder segurar mais o tênis. Essa calça e essa blusa linda foi a tia Pathy que deu. Né, filha? E a bandanazinha no cabelo, mamãe. Que eu sou muito fashion. Sou fashion. Eu vou ver se ela não deixar ficar esse aqui. Eu vou botar um lacinho. Mas olha isso. Cinza do jeito que mamãe ama. Mamãe nem ama cinza, né, filha? Pronto. Partiu o aeroporto. Tô aqui no carro. Já prendi o cabelo. Já dei mamar. A neném já dormiu. Tá dormindo. E o Bruno foi comprar ração. A gente vem aqui. A gente mora em Salvador. Mas a gente vem aqui em Lauro, que é onde a gente morava em Vila. Comprar ração. Também não tem? Não, tem ali no trabalho. Ai, filha de lisa. Não tem a ração. Então vamos ver onde a gente acha. Voltei, porque a Alice acordou e eu precisava mostrar isso pra vocês, gente. Sente o estado desse cabelo. Olha isso. Quando a gente lava o cabelo dela, fica muito liso. Porque quando ela fica suada, fica colada na testa, né? Na cabeça, no couro cabeludo. Mas quando ela molha, fica desse jeito. Sente. Muito arrepiado, né, filha? E ela tá brincando aqui com o brinquedinho dela. Eu prendi aqui no ensino. Que o negocinho fica aqui, né? Aí ela tá brincando. Mudei de meu cabelo. Alice, e aqui o celular? Olha aqui, ó. Você não gosta de ficar olhando? Alice, olha pra cá, filha. Ei, acorda. Olha. Olha o papai tentando acordar você. Alice. Olha, filha. Olha que lindo, filha. Coisa bonita de papai. O chamar com a tocha de papai. Deixa o sangue a morrer, não deixa o sangue. E o chamar bonita. Você já gosta, né? Você já gosta de uma filmagem, não é? Ela gosta de um sorriso. Você já gosta, não é? Ela gosta de um sorriso. Ela gosta de um sorriso, não é? Ela gosta de um sorriso, não é? Coisa linda, já dá até um sorriso. Mamãe chegou. Mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou. Olha como pode virar aí. Você gosta de ser filada, não é? Agora eu tô fazendo a tímida, pai. Já sou estrela, já. É, coisa linda. Coisa mais bonita, pai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Coisa cotosa. Ele vem pra cá. Ele vem pra cá. Tudo é cheio de sorriso, gente. É. Tudo é sorridente, pai. Sorridente. É um beijo. Um beijo. Beijo, pai. Vou apagar. Foi. Acabou.